Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que massinho sensação falar pela primeira vez de Tacísio do Acordeon onde segundo ele, se não fosse Tacísio ele não estava tendo essa visibilidade que tem hoje vem entender este caso mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento e eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho antes de me ouvir o assunto eu gostaria de falar aqui pra vocês que meu parceiro Marcos Moura acabou de lançar CD novo lá no aplicativo do Sua Música e também aqui no Youtube eu vou deixar um trechinho da música dele aqui pra vocês Pois é rapaziada, vale a pena ressaltar e reforçando aqui pra vocês o link está aqui na descrição e está disponível tanto aqui no Youtube como lá no Sua Música vamos lá baixar o CD porque é uma rocha super romântica daquele jeito que eu sei que vocês gostam pois é, e vamos voltar a falar sobre Massinho Sensação como vocês sabem mais cedo eu trouxe um vídeo falando dele e DJ Ives onde Massinho Sensação falou pela primeira vez sobre o DJ caso você não viu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima do card pra você ir lá e dar aquela velha conferida pois é, e nessa mesma entrevista vale a pena ressaltar que eu peguei esse vídeo lá no canal do meu parceiro Aparecido Santana do canal Oxente Music alô Aparecido, muito obrigado cara por você me repassar essa entrevista aí pois é, e lá nessa entrevista como eu falei ele falou sobre DJ Ives e falou sobre Massinho Sensação pra vocês que não estão entendendo o que está acontecendo tá aí boiando no assunto como vocês sabem, Massinho Sensação está fazendo grande sucesso em todo o cenário nacional com a música rolê e a música é composição de Taciso do Acordeon e DJ Ives porém, lá no iniciozinho, teve um certo problema não teve problema nem com DJ Ives e nem com Taciso do Acordeon o problema maior, acredito eu, que foi com os fãs de DJ Ives porque como a música começou a fazer sucesso logo ali a música começou a fazer sucesso foi logo quando DJ Ives foi preso e aí Massinho Sensação estourou com a música e as pessoas meio que ficaram, os fãs as pessoas, eu falo as pessoas em geral mas é mais dos fãs que ficou com aquele tipo de ciúme ah não, Massinho estourou com a música DJ Ives estourou tal e aí rapaziada, ficou aquele clima meio que estranho onde segundo Massinho, no vídeo anterior que eu trouxe ele falou que no inicio ficou meio ali com receio tal e Taciso do Acordeon, sem sombra de dúvidas foi um dos caras que lhe ajudou bastante lhe ajudou fazendo o que? gravando o vídeo, gravando tipo não foi um videoclipe, foi tipo gravou uma música ali, fez um um movimentozinho lá com a música, enfim e aí ele falou que é muito grato a Taciso porque através da música que eles gravaram junto ele pôde ter uma notoriedade maior dentro do mercado vale a pena ressaltar que todo o lucro dessa música vai ser revertido para instituições de caridade enfim, eu vou mostrar esse trechinho da entrevista em que Massinho Sensação fala sobre Taciso do Acordeon aí botei no repertório e gravei meu CD e botei essa música lá no final, lá no acho que 14 da música nessa posição do CD e eu nem gravava ela aí quando eu tava terminando o CD eu lembrei dela grava essa música aí botei ela no repertório, sabe? e não sabia nem o nome dela o nome dela era outro nome era rapaz que era se é bebê vai chorar e vai ligar aí eu não sabia o nome da música eu disse e agora, hein? aí eu botei rolê entendeu? aí de repente a música explodiu agora de repente uma explosão enorme aí eu fiquei preocupado mesmo tempo feliz, sabe? porque aí eu pensei com o pessoal eita, meu Deus do céu sabe que vão pensar mal de mim fiquei agoniado fiquei feliz e triste mas deu certo? deu certo, graças a Deus é isso que importa a música, inclusive explica melhor pra galera a música é de quem? quem é o compositor? como é que funcionou? você pegou ouvindo na voz de quem? como é que foi? é a composição do Tarciso junto com o DJ Ives entendi e numa live numa live do Tarciso que você meio que viu ouviu e tentou reproduzir foi reproduzir foi eu só vi assim, nem interesse de que ele roubar a música de ninguém que eu não tenho esse pensamento não graças a Deus aí eu peguei botei no repertório gravei a tela do celular e botei no repertório entendeu? sim aí o DJ o DJ tinha gravado nos stories curtindo a música dele na minha pegada no meu estilo ele gostou entendeu? aí depois que ele botou nos stories dele aí a música aí que estourou mesmo que ele tava gostando da minha pegada e no meu estilo no meu ritmo ele tava gostando mas inclusive o Tarciso do Arcordeão tipo, te chamou pra regravar foi, Tarciso pronto Tarciso armarei Tarciso me deu uma força danada Tarciso só tem que agradecer a ele de coração mesmo se não fosse ele eu acho que eu não tinha aparecido, né? isso que ele me deu isso que eu ia te perguntar como é que foi essa parceria de vocês dois assim, inclusive Tarciso é tipo seu padrinho na música, né? é, Tarciso é ele que te chamou e que deu a sua oportunidade como é que foi pra você receber isso? eu só te agradeço de coração mesmo ele tipo, mudou a minha vida, né? porque se ele quisesse cancelar lá a música lá eu não sei se eu tinha aparecido pro povo graças a Deus eu tinha muitas músicas pra mostrar pro pessoal só que através de a rolê eu consegui mostrar as músicas é isso você precisava de uma oportunidade pra começar a mostrar todas as outras músicas que você tem por aí e não é à toa que você por exemplo essa semana, gente estão lançando aí duas músicas, né? tá vindo mais tá produzindo ainda mais agora como é que tem sido lidar, Marcinho com esse sucesso todo assim como que tem sido enfim lidar com a galera os fãs porque foi muito do nada, né? com a música rolê fez assim e veio o outro de frente como é que tá sendo isso? eu eu me esforço bastante pra atender pra atender todo mundo os fãs eu dedicado mesmo terminou o show quero atender todo mundo quero abraçar todo mundo é é isso aí só que tem show que não dá tempo a gente é tirar foto com todo mundo aí tem gente que critica alguma coisa, né? mas não é por mim se fosse por mim eu amanheci o dia no meio da festa eu falo com o povo mas também tem também tem as redes sociais, né? eu acho que nas redes sociais a gente tem a oportunidade de dar uma atenção pra galera também de responder direct tem muita tem muita gente te elogiando aqui, Marcinho inclusive muita gente tem uma menina que perguntou, inclusive quando que você vai pra Europa fazer show na Europa? Deus quiser em breve já vai pensando Deus quiser já vai pensando vai rolar vai rolar com certeza agora me diz uma coisa por que Marcinho sensação? me diz é o nome que eu quando eu comecei a tocar teclado eu coloquei Marcinho é a pressão Marcinho e pressão aí o Marcinho e pressão aí não combinou muito não eu botei sensação pronto ela faz uns nove anos mais ou menos que eu tenho esse nome aí então já já tá mas não tem foi realmente porque combinou com o momento foi isso? foi exatamente entendi e em relação às músicas que estão vindo por aí Marcinho o que a gente pode esperar qual é a pegada do Marcinho e sensação? vai continuar com uma música a pegada é a mesma a pegada é a mesma? é a pegada é o que o pessoal gosta quer dizer diferente é a pressão é a pressão como você diz é pressão papai muito bom e tem assim você tem algum plano de álbum de EP de DVD como é que tá a agenda de Marcinho e sensação? tem um plano sim DVD EP ontem a gente gravou um EP aí a gente vai lançar em breve pra galera aí pra galera confiar aí música nova vem música nova tá vindo com tudo com participações especiais boa e o fit dos sonhos qual seria essa fit dos sonhos Marcinho? Oi? qual seria essa parceria dos sonhos? minha parceria dos sonhos vai ter um monte de parceria dos sonhos já aproveita já aproveita já coloca aqui na live vai com a galera ver né? parceria dos sonhos tem um monte tem safadão né? chão da avião lua santana é e tá trabalhando pra isso você tem planos pra chamá-los pra fazer algum trabalho tá indo? tem tô trabalhando foto já pra eles tentar me procurar pra gente gravar um clipe aí sim vai rolar vai rolar com toda certeza e Marcinho o que a gente pode esperar de Marcinho e sensação daqui pra frente assim o que que passa na sua cabeça? o que vocês estão planejando pra sua carreira? tem muita novidade aí vem muita coisa boa graças a Deus vem então trabalhando forte pra gente achar trabalho pro povo e é isso aí vem Deus a gente vai longe boa boa é isso aí Marcinho quero te agradecer de verdade por esse papo eu acho que a sua história é uma história muito linda que inspira muitas pessoas acho que as pessoas valem a pena as pessoas passarem essa live pra outras pessoas e conhecer um pouquinho mais de você também e assim todo sustinui enfim travou inspirando pessoas trazendo alegria pras pessoas também por meio da sua música e a gente espera mais sucesso vindo por aí mais músicas vindo por aí pra gente continuar fazendo live enfim vai dar bom obrigada de verdade sucesso na sua carreira na primeira porque tem muita gente que não conhece o trabalho é uma pessoa aí critica bastante também mas eu não quando eu olho uma crítica lá em cima aí quando eu vejo quando eu vejo as outras mensagens tudo a favor eu esqueço aquela boa aquela crítica não eu tenho certeza que tem muito muito mais mensagem positiva do que mensagem negativa justamente por isso que eu não ligo exatamente eu sempre falo o seguinte quem tem hater quem tem uma pessoa que sempre fala mal é sinal que tá incomodando e tá dando certo tá fazendo certo a carreira é verdade então continua assim continua assim que de verdade você faz muito bem pra muitas pessoas e sucesso pra você a gente com certeza se vê em breve tem que se ver pessoalmente né vamos ver se a gente marca uma live presencial mas obrigada de verdade e conta com a gente tamo junto de verdade obrigado também pelo carinho tamo junto obrigado a todo mundo que assistiu gente um beijo valeu valeu pois é rapaziada como vocês assistiram aí virou o Massinho Sensação falando de Taciso onde ele é muito grato por Taciso ter gravado a música junto com ele mas enfim rapaziada o que é que vocês acham disso tudo mesmo deixa aqui embaixo nos comentários eu Emerson Weasley desejo muito sucesso ao Massinho Sensação e também a Taciso Taciso que é um cara super digamos que humilde cara eu sempre converso assim às vezes eu mando uma mensagem sempre me respondo lá no Instagram sou muito grato por isso mas enfim gente deixa aí seu comentário é muito importante muito obrigado por vocês assistirem até aqui espero vocês no próximo não se esqueça de assistir esse videozinho que está aparecendo aqui do lado porque eles são muito interessantes e com certeza você vai gostar demais um abraço rapaziada até qualquer momento e aí eu vou deixar aqui